Tudo bem, gente? Hoje nós vamos conhecer o Zoológico de São Paulo. Eu vou na frente. E você? Vem comigo? Tudo bem, gente? Chegamos no Zoológico de São Paulo. Aqui é a entrada, bastante coisas para vender, binóculos, bonequinho, uns carrinhos para a criançada alugar. E aqui é o estacionamento. Você pode guardar carro, moto, van. Preço único R$ 50,00 durante todo o tempo que você ficar dentro do Zoológico. Tá bom? Agora a gente vai atravessar a rua aqui para chegar até a bilheteria, comprar os ingressos. Vou passar o valor direitinho e depois a gente vai conhecer o Zoológico de São Paulo. Bom, chegando aqui já na parte da bilheteria, né? Hoje além da família, minha esposa, meu filho. Está comigo aqui o Éder, né? Beleza aqui, ó. Fazer aniversário. É, está fazendo aniversário hoje. O Prego é um ex-morador de rua. E hoje ele está comigo, né? Eu sou o pai social, né? É, é isso aí. Hoje é dia 20 de agosto que estamos gravando. Aniversário do Prego, né? E a gente trouxe ele para conhecer o Zoológico, né? Isso. Qual animal que tu mais gosta? Elefante. Bom, agora aqui a bilheteria, né? Não tem tanta fila. Vamos passar aqui na revista e fazer a compra do bilhete. Bom, os ingressos na mão é inteira R$ 79,90, né? R$ 80 pau. E meia é metade do preço, né? R$ 39,99. A aniversariante não paga, né, Prego? Então, para ele foi na faixa hoje. Graças a Deus. Bom, aqui na entrada tem guarda-volumes, também tem carrinho para alugar, né? Mais alguns bichinhos, máquina de bichinho. E aqui sim, já o Zoológico de São Paulo oficial. E bem na entrada aqui já tem um lago enorme, né? Bacana demais. A gente está com o mapinha do Zoológico, né? Que é bem grande. Então, é bom ter o mapinha aí para não se perder. Aqui também tem esses carrinhos elétricos, né? Acredito que você pague para fazer um passeio pelo Zoológico dentro do carrinho, né? Como é grande, às vezes alguém com dificuldade para andar e tal. Pode ser uma boa. Pelo que o pessoal comentou, tem restaurante também, mas várias barraquinhas. O pastel, ali é uma lanchonete. Os bichinhos, né? Que não pode faltar. E lá na frente é a loja oficial. Lá naquela casinha lá atrás, ó. Bom, e aqui tem uma espécie de restaurante, né? Ali, ó. Salgados, hot dog. Aqui parmediana, mas está fechado. E o pessoal vindo com refeição aqui, ó. Picanharia. Aqui tem churrasquinho, ó. Aqui tem almoço também, né? Não é só opção de lanches. Tem opção de refeição também. E depois do macaco-aranha, ó. As girafas. Olha só. O prego já está vendo. Gostou da girafa? Gostei, é a mãe. E olha esse viveiro aqui, hein? Cheio de ganso, cisne e preto. Capo-ororoca. Um monte de bicho diferente, né? Tem a parte do lago aqui também. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, acabamos de almoçar, né? Mas recomendo, assim, que você traga alguma coisa. Ou coma lá fora. Aqui demora um pouco, tá? A comida é em pouca quantidade. E os preços são um pouquinho elevados. Bom, a gente não andou nada ainda, né? Mas já dá pra perceber que tem muita variedade. O zoológico em si é muito legal. Aqui uma área bem arborizada. E aqui tem o gavião. Gavião. É o gavião pega-macaco. É? Pega-macaco? É. O que tu acha dele? Eu acho que ele deve beijar um pouco um ou outro. É? Mas será que é perigoso mesmo? Não. Perigoso não, não. Perigoso é se ele der uma cola e desexerce em cima com tudo. Pra pegar a cola. E agora sim, bora procurar o elefante, né? O favorito do Éder, né? Eu quero ver o tamanho da cultura do elefante. Pra mim ver se existe mesmo esse elefante. Entendi. Mas tá gostando aqui do zoológico? Tô, tô. Tô adorando. E olha só os rinocerontes, hein? Que bacana. E a gente continua no rolezão aqui, né? A gente tá chegando agora aqui no território 2. São várias aves, serpentes, anfíbios e muito mais. Mas antes, ó, vou mostrar rapidamente uma lojinha aqui. São várias, né? Dentro do zoológico. Essa é uma delas, tá? Essa é a oficial. Muita variedade, né? Tem as araras, os macacos, ali os flamingos, camisetas e muito mais. É, aqui são novos no zoológico. Estão se acostumando com a nova casa. Bom, você entrando no site, né? Você vai ver que tem um passeio noturno aqui. Os animais à noite. Tem que ver certinho qual dia que tá disponível pra você comprar o ingresso. Pra curtir o zoológico durante a noite também. E aqui, como diz o nome, serpentes gigantes. Vamos ver se é grande mesmo. Bom, agora sim aqui dá pra ver melhor. Tem uma lá dentro, ó. E outra aqui, bem pertinho. Tá se movimentando. E aqui também é tudo serpente. Tá com medo da cobra? Não. Não, não. Bom, nem tudo eu consigo mostrar, mas aí você vê vários tipos de aves aqui. Arara, tucano. Você pode ver aí, ó. Cada viveira é um tipo de espécie, tá? São várias aqui. E aqui são os notáveis. Pequenos notáveis. Pequenos notáveis. Aqui, ó. O território 3. Mamíferos, urso. Parque dos dinossauros. E, ó. O tamanho do playground que tem pra criançada aqui. Que legal. Pra quem trazer a criançada aí, ó. Tem os brinquedos infláveis aqui. É a área de piquenique. E esse é o espaço Xochimilco. Uma imersão ao som. E, no final, uma lojinha. E aí, aqui é o viveiro dos tamanduás. Gostou? Se pôr a mão nele, ele morte. É, não é bom arriscar, né? Tem a grade aqui pra não entrar. Pra não entrar. É um peixe feio pra caralho, né? Horrível. E pra informação, né? Tem bebedouros por todo o parque. Água bem geladinha, bem gostosa, filtrada. Tá aprovado? Andamos, andamos. E ainda não encontramos o elefante, né? Não, não encontramos. Será que tem elefante aqui? Olha, eu tô achando que aqui, em São Paulo, eu acho que é um peão. Elefante não tem no Brasil, tem? Não tem. Tinha em circo, antigamente, né? Antigamente, tinha em circo. Bora continuar procurando. Onça-pintada. Fica até, ó, dentro de um vidro grosso aqui, né? Extrema segurança aí pra ninguém colocar a mão, né? E olha ele aí, ó. O jacaré, as tartarugas. Tá pertinho, né? Pertinho. Só que o jacaré não quer nada com nada. Tá tudo paradinho. Aponta o jacaré. Tartaruga. Cadê a tartaruga? Cadê a tartaruga? Ah, ela tem um monte. E aqui, ó. E essas duas tartarugas aqui, ó. Meu, vem cá. Não acredito, olha lá. Ah, um elefante. Ah, onde tá um elefante? Tem elefante? Tem, olha lá. Então vamos lá. Elefante. Ah, é o elefante. Tá vendo o elefante, filho? E como eu disse, né, são vários animais, vários viveiros que a gente tá passando, que a gente acaba não mostrando ou não consegue encontrar. Às vezes o animal tá um pouco escondido. Mas agora a gente chegou aqui no principal, ó. Chegou no elefante. Que é o favorito do Éder, né, e um animal também curioso pra gente mostrar aqui no canal. E tá na hora da alimentação, ó. O pessoal trabalhando aí, alimentando os elefantes. Esse é um dente real? Isso, é um dente real de elefante asiático. É um dente molar. Então eles têm quatro dentes. Dois em cima, dois embaixo, no fundo da boca. Essa parte aqui é onde tem um contato com a comida. E praticamente isso tudo fica dentro da gengiva. Por isso é mais difícil da gente ver ali na boca delas quando elas abrem. E aí, o que achou do elefante? Ah, eu achei sensacional. Só tô vendo ela que ela gosta de lama mesmo, né? É? Ela gosta de ficar similar com lama. É, mas tinha elefante mesmo, né? Tinha. Como você viu, tem várias divisões, né? E cada divisão tem um lugarzinho pra você comer um lanche. Sempre temático aí, com o nome dos animais que você encontra em cada região, né? Sempre tem um lugar bem arborizado, umas mesinhas e umas cadeiras pra você sentar. E a gente continua, né? Pra esse lado aqui, ó, outro lago grande. Tô vendo algumas aves. Tartaruga. E ó o tamanho do bicho, hein? A gente deu a volta no lago, né? Pra ver de perto aqui o bichão, né? É uma anta. Bicho nada que mergulha até a cabeça. Nossa, não sei se deu pra ver no vídeo anterior. E aqui é o gato do mato. Gostou, Caléo? Tu gostou mais do quê? Do bacaco? Carrinho. Tu gostou mais do carrinho? Tu andou no carrinho, né? E agora, vamos ver o quê? Que bicho que quer ver? Vamos ver o elefante? Ou vamos ver o macaco? Macaco. E é isso, valeu? Valeu. Esse foi o zoológico de São Paulo, né? A gente conheceu um pouquinho. Como eu falei no início, eu trouxe o Éder, que a gente chama carinhosamente de prego, que é um ex-morador de rua, que tá comigo aí há uns 20, 30 anos, né? É, bicho. Hoje é aniversário dele, a gente tá gravando dia 20 de agosto. E ele não paga, tá? Acho que eu falei no início, né? Aniversariante não paga aqui no zoológico. E a gente mora no Guarujá, né? A gente tá aqui na capital trazendo o Éder pra conhecer um pouquinho o zoológico. E pra você conhecer o zoológico, né? Espero que tenha dado pra mostrar bem como é o local, que tenha dado vontade de você estar aqui assim que possível, tá bom? Esse é o Voo na Frente. Esperamos no próximo destino. Voo na Frente.